Então gente, isso daqui é um vídeo de mim perdido na ilha, e a ilha que eu vou perder está próxima, só que nesse vídeozinho eu não sei nadar. Tipo, isso daqui vai ser tipo uma brincadeirinha, então eu vou esperar ficar de noite pra dormir. Então, eu vou ter aqui o vídeo pra avisar que está no Mokuritos. Tchau. Tô esperando o horário pra fazer o vídeo. Tchau. 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 Será que eu vou ter que destruir? Não, não precisa destruir Tá quase lá, tá quase lá Ai Infelizmente eu vou ter que destruir Assim, né Eu vou tentar subir em cima Vai, isso funciona Já que eu não sei nadar Eu vou ir pra aquela ilha daqui E eu encontrei um peixinho No caminho que eu vou comer Hum, polícia Não, 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 para, para Ai Foi um tomo forte E agora Como se faz um pote? Não sei nadar Como? Vou nadar até lá Acho eu vou ter que Destruir as coisas aqui, né Para ver se consigo Algo Mas é sério, o que é isso? É uma floresta estranha? Acho que é uma floresta estranha É com pântano Ai Não gosto muito de pântano Uou, está quase escurecendo Por sorte, eu encontrei essa caverninha Uou Vou ter que destruir a areia com as mãos Como é que é isso? Pega Tronco Uou Acho que não dá tempo bem para tronco não Ai Ai Mas dói a mão Não dói nem Aí eu vou Entrar Se soma aqui em cima Não sei Lê então Esse aqui não sabe a lei Lê esse aqui Localizei a casa Vejamos Hum Queria fazer papel Mas eu não sei Como é que se faz aqui, né Então Eu vou ver o que dá para fazer com quatro coisas Uou O que é isso? Brancada de trabalho Pode servir Tomar cuidado com os animais Os animais Eu tenho medo de escuro Ai Queria que tinha esse tocha Então Acho que eu vou ter que Manerar O que é que é isso? Tem cobra aqui Será que é pacífico? Tomara Vou fazer aqui Isso aqui é formato de uma picareta Não sei se vai dar Uou Picareta Com certeza vai ter evoluções Isso aqui é Muito melhor Vou deixar aqui Pegar um E minerar E é Acho que o nome de uma coisa que tem aqui é Minério Não sei se é isso Bem o nome Hum Bom Vou dar uma pausa Até ficar de melhor Acho que assim Não vai para todos 10 minutos Não sei se é isso 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 Eu não vou me mirar Se não, se me tiver na pinta, gente Se não, se me tiver na pinta, gente Mas eu só um minutinho, né Eu vou me despedir Então, continuando no próximo vídeo E tchau